Eu digo sempre o seguinte, a velhice, ela só existe para quem não tem uma causa. Se você tem uma causa e você se dedica a essa causa, a velhice não existe, ela deixa de existir. É por isso que eu digo todo santo dia, eu tenho 77 anos, mas eu digo, eu tenho energia de 30. Eu tenho disposição de trabalhar 24 horas por dia, eu não gosto trabalhando, porque eu tenho uma causa, a minha causa é o povo brasileiro, eu preciso melhorar a vida deles. Eu preciso mostrar que ele pode comer três vezes ao dia. Nós tínhamos acabado com a fome no Brasil, agora tem 33 milhões de pessoas passando ponto. Num país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, num país que é o maior produtor de proteína animal do planeta, como é que isso explica as pessoas ficarem com fome? Então, outra vez eu vou acabar com a fome nesse país. Outra vez nós vamos fazer porque a economia brasileira volta a crescer. E outra vez a gente vai gerar emprego, porque é isso que eu quero para o Brasil.